A Câmara do Recife realizou uma reunião solene em homenagem a GESTOS, a organização que trabalha em defesa dos direitos das pessoas que vivem com HIV AIDS, completou 25 anos. A reunião solene foi presidida pelo vereador Chico Kiko. A proposta de homenagear a GESTOS partiu do vereador Ivan Moraes. A GESTOS é uma organização de referência para todo mundo do Recife e para muita gente do Brasil. É uma organização que tem status consultivo na Organização das Nações Unidas, é uma ONG que faz trabalho de justiciabilização dos direitos das pessoas que vivem com HIV e das pessoas vulneráveis da nossa cidade. Enfim, é uma ONG que precisa ser conhecida e reconhecida por todas as pessoas do Recife. É uma honra para a Câmara dos Vereadores do Recife poder dar essa homenagem. A GESTOS, Soropositividade, Comunicação e Gênero foi criada em 1993, oferecendo atendimento psicoterapêutico e acompanhamento jurídico a pessoas que vivem com o vírus. Julieta Cristina, representante do Grupo de Cidadãos Positivos, afirmou que a GESTOS oferece um acolhimento humano e afetuoso, que fortalece a autoestima. A Alessandra Nilo, coordenadora-geral da ONG, agradeceu a homenagem, disse que não basta tratar as pessoas e, por isso, a ação da GESTOS é política. É uma homenagem que nos faz realmente pensar na importância da nossa instituição. É importante que a cidade do Recife tenha esse reconhecimento pelo trabalho da GESTOS, que tem levado essa pauta, inclusive, para as agendas internacionais. E acho que também é um momento importante para a gente chamar a atenção, para a necessidade das pessoas que vivem com HIV AIDS, que continuam tendo seus direitos violados, continuam tendo muita dificuldade em acessar serviços de qualidade, num momento em que o Sistema Único de Saúde no Brasil sofre tantas ameaças e que a nossa agenda de direito, como um todo, tem sido bastante ameaçada pela atual conjuntura nacional. Então, é um momento muito importante. Legenda Adriana Zanotto